O que é isso, carrinho da TV? E a seta, hein? E aí, meu povo, tudo na paz? Quem fala é Paulo Teres, PT.90. Mais uma vez, estamos a caminho de Ipatinga. Olha, nós estamos hoje na missão do meu pai de novo. Estamos indo entregar queijo que ele traz lá de onde ele mora. Aí nós vamos fazer algumas entregas de queijo pra ele. Tá tudo aqui dentro da mochila na caixinha. Certo? É, começando o vídeo aí, ó. Primeiramente agradecendo ao nosso apoiador. Aos nossos apoiadores, na verdade, né? Que isso, carrinho da TV? E a seta, hein? Não tem seta não, porra. Tá vendo aí, galera? Isso é por causa da televisão, ó. É triste, né? Então. É... Vamos agradecer os nossos apoiadores. Um deles é o... Instagram. Paixão sobre rodas. E o Instagram, Motorcycle Club. São nossos dois apoiadores. Isso é em rede social, no caso, na internet. Instagram, paixão sobre rodas, e Motorcycle Club. São nossos dois apoiadores aí nas redes sociais. E... E também... A empresa aí de um parceiro nosso aí, que é a... Valigraf Comunicação Visual. Certo? Então, primeiramente, agradecendo aí ao apoio. Aos nossos patrocinadores. E... É isso aí. Seguem aí nas redes sociais, galera. Instagram, aí, ó. PauloTeles 90. Snapchat também, PauloTeles 90. Tá aparecendo aí no vídeo, eu acho. Acho que tá aparecendo aí no vídeo. É... Seguem aí nas redes sociais. Instagram e Snapchat. PT.90. Aliás, PT? Não, né? PauloTeles 90. Beleza? E se não é inscrito no canal, se inscreva aí. Nós estamos com um plano aí de um... De um vídeo aí. Eu tô... Tô pensando ainda. Pra ver se dá pra fazer aí... Um... Um vídeo mais... Descontraído, né? Eu já tenho esse plano no canal aí. De fazer daily vlog. De fazer... Desafios. Essas coisas. No... No... No canal. Nota abaixo, hein? Ó. Tá doido, velho. Fazer alguns vídeos diferentes no canal. E talvez... Daqui a alguns dias vai sair um vídeo diferente. Será, né? Vamos ver. Vê se vai fazer um vídeo sem filére. Fazer um quadro aí. Acho que o nome do quadro vai se chamar Que Moto É Essa? Vamos ver. Temos aí uma... Um leque muito grande de opções. De moto. Então eu acho que vai... Vai dar certo aí. Porque... Vai render. Beleza? 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 Paralha. A moto entrou na reserva, hein? Entrou na reserva. Mas tá bom. Mas então, galera. Vamos finalizar o videozinho por aqui. Tamo indo lá em Patiga fazer entrega lá dos negócios. Aí na volta nós faremos outro vídeo. Beleza? Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Tenham todos aí uma boa semana. Grande abraço. Nossa, olho na curva. Caralho. Eu ia deitar, hein? Puts, cara. Nossa Senhora. Então, todos aí uma boa semana. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Fui. Fui.